Lucas capítulo 23, versículo 42 Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. O último amigo de Jesus era um pecador, ladrão, malfeitor e no caminho descendente para o fracasso, se encontrava no último degrau. Ali estava ele na última hora de sua vida, colocando a confiança no poder e misericórdia do Salvador. Como outros, desejavam a segunda chance, um novo começo, uma página em branco. Quando chamou Jesus de Senhor, aquele homem declarou sua crença na existência de um rei. Se ele era rei, possuía um reino. Se Jesus tinha um reino, então ele queria ser seu súdito. Por isso disse, Senhor, apesar do que sou, há a possibilidade de que te lembres de mim quando vieres como rei. Jesus viu aquele momento como se fosse o clímax do trabalho da redenção e então, no último instante de sua vida, na hora mais difícil, proferiu uma palavra de ânimo a um bandido que estava ao seu lado numa cruz. Em realidade, ali se cumpria o que o profeta Isaías escreveu. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, versículo 11 A força que transcendeu desse encontro há vinte séculos ainda nos alcança. Ali estava um homem que não mais se escondia, que se jogou totalmente nos braços da graça de Deus. Com ele, aprendemos que não podemos ganhar a salvação, nem podemos comprá-la. O que o ladrão fez para merecer essa graça? Amigo ouvinte, o caminho da salvação é simples. O pior dos pecadores pode ser salvo. Tudo o que ele teve que fazer foi receber a graça de Deus por meio da fé em Jesus. Hoje também, você pode orar como ladrão penitente. Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. E assim como Jesus respondeu ao ladrão arrependido, Ele certamente também lhe dirá que você tem um lugar garantido em seu reino. Faça isso agora. Ore comigo. Senhor, lembre-te de mim quando vieres como rei. Por favor, me ajude a estar pronto e preparado para esse encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.